Salve, salve moçada, meu nome é Moisés Gama do canal Aquarismo Fácil e hoje eu estarei falando novamente sobre filtro UV, diferente dos outros meus dois vídeos sobre filtro UV, que eu mostro como foi feita a construção do filtro, um filtro caseiro, eu estarei falando de um filtro industrializado dessa vez. É um filtro que não é novo no mercado, já está aí faz um bom tempo, porém eu decidi fazer um vídeo a respeito desse filtro, porque é um filtro muito prático, muito versátil e ele tem, além da função UV, da função bactericida e germicida, ele estabelece outras funções aí no seu aquário, então vale muito a pena você gastar um pouco de dinheiro nesse filtro, porque você só tem que ganhar com ele, bem prático, bem fácil de usar e muito eficiente, moçada. O modelo que eu estarei falando é esse aqui, não estarei divulgando nem marca, porque vocês sabem que eu não tenho nada a ver com marca alguma, não divulgo marca alguma. Mas é um filtro que facilmente você encontra aí nas lojas de aquarismo, ele é um filtro interno, ou seja, vai dentro do aquário, é um filtro aí que custa aproximadamente aí, acho que de 180 reais para cima, existem várias vazões e várias potências de lâmpada, esse aqui que eu estarei falando, ele tem uma lâmpada de 9 watts, a circulação de 800 litros hora, você acha mais forte e pode achar mais fraco também, tá? Por que eu decidi falar desse filtro aqui? Porque ele é um filtro muito interessante pelo fato de desempenhar três funções dentro do seu aquário. Primeiro, a função germicida, bactericida, feita pela lâmpada UV que está aqui dentro, né? Depois eu vou estar abrindo e mostrando para vocês. Segundo, a circulação da água, pois como ele tem a bomba interna aqui, como ele já tem a bomba acoplada, ele vai puxar a água de um lado do seu aquário e jogar para o outro lado, né? Para a bomba que faz essa função de fazer a água circular por dentro do corpo do filtro, passando pela lâmpada, esterilizando a água. Ou seja, de uma forma ele já ajuda a circulação do seu aquário e esteriliza a água, matando aí todos os germes e bactérias que podem causar doenças aí para o seu peixe, né? Para os animais do seu aquário. E a terceira função dele seria a oxigenação. Ele tem uma regulagem aqui em cima, e aí depois eu vou estar mostrando o uso prático dele dentro do aquário. E ele tem essa regulagem de oxigenação que você pode mandar várias bolinhas aí para dentro da água do seu aquário. Lembrando que não é só isso que oxigena a água, né? Mas é auxílio e muito. Ou seja, aqui você tem um filtro 3 em 1. Pela função UV, bactericida e germicida, pela circulação da água e também pela super oxigenação da água do seu aquário, né? Lembrando aí mais uma vez que ele é um filtro interno. Já vem com as ventosas para você estar fixando na parede do seu aquário, né? E eu vou estar abrindo ele aqui para mostrar para vocês melhor como que ele funciona. Aqui é o corpo do filtro, o copo do filtro, né? Vocês podem ver que aqui tem a entrada d'água. E o interessante dele é que aqui dentro ele já tem uma filtragem mecânica. Ou seja, além de tudo que ele faz, ele vai ajudar aí na filtragem mecânica do seu aquário, né? A grande parte das partículas vão ficar retidas aqui, para que as partículas mais grossas não entrem em contato direto ali com o compartimento da lâmpada, diminuindo a filtragem e fazendo com que você tenha que limpar o filtro mais vezes, né? Mais frequentemente, digamos assim. Aqui nós temos o corpo do filtro. A lâmpada está protegida por esse aparato aqui de plástico, né? Ele é rosqueado, facilmente rosqueado aqui, né? Como vocês podem ver. A lâmpada é aquela lâmpada modelo PL, né? Com bulbo duplo. E ela já está protegida por um tubo de quartzo. Esse tubo de quartzo aqui é interessante porque ele não deixa que a água entre em contato direto com a lâmpada, prolongando assim a vida útil da lâmpada, né? E efetivando, dando mais efetividade para o efeito UV, né? O efeito germicida do próprio filtro. Então é basicamente é isso aqui, o filtro desmontado é isso aqui. Sua limpeza e sua manutenção vai ficar aqui retida só na parte mecânica, né? Nessa esponjinha, né? Às vezes você vai ter que abrir para limpar. E ele é facilmente aqui só encaixado, né? Encaixou aqui, ó. Está pronto para o uso. Lembrando que a água vai entrar aqui, passar para a infiltragem mecânica e ser jogada aqui novamente pela bomba interna que já está acoplada aqui. Ele até tem esse bico aqui que é direcional. Você pode estar direcionando o bico para onde você quiser que a água segure. E ele tem esse outro bico aqui que é a regulagem da entrada de oxigênio. Esse aqui todo mundo que tem aquário aí conhece como é, né? Tem a mangueirinha aqui, a gente pendura a mangueirinha para fora da água. A própria circulação da água puxa o ar e joga o ar já com oxigenação para dentro da água do seu aquário, né? Então ele é um filtro interno, ele vai pendurado lá dentro da parede do seu aquário, né? Totalmente submerso debaixo da água. E ele, volto a dizer, exerce as três funções. É a esterilização da água pela lâmpada UV, batatogéns, bactérias e algas em suspensão, né? Ele melhora a circulação do seu aquário, né? Porque ele tem a bomba que vai puxar e jogar ela de novo e faz a super oxigenação da água do seu aquário. Então ele, por ser um filtro 3 em 1, é um filtro que vale muito a pena ser usado no seu aquário. Claro que ele vai ocupar um pouco o espaço do seu aquário, ele vai estragar talvez um pouco a estética do seu aquário, mas ele vai trazer muito benefício para o seu aquário. Então ele vai comendo muito o uso desse filtro. O valor médio aí desse filtro, nesse caso que usa uma lâmpada 9 watts e uma bomba de circulação de mais ou menos 800 litros hora, ele gira em torno de mais ou menos 180 reais. É um valor relativamente alto, porém se a gente colocar todas as funções que ele realiza, acaba sendo um filtro barato. Por quê? Aqui você tem um esterilizador UV de 9 watts, você tem uma bomba que faz a circulação e você tem um oxigenador do próprio filtro. Então se você colocar na ponta do papel um esterilizador, uma bomba para fazer a circulação e um compressor para fazer a oxigenação, você vai encher o seu aquário de tralha, vai ficar aquela poluição visual enorme, vai gastar mais dinheiro do que comprar um filtro desse que está prático e pronto para o uso. Então eu vou estar mostrando, vou estar enchendo aí um aquário, vou estar colocando ele dentro do aquário para demonstrar o uso prático mesmo do filtro, que é um filtro muito bacana e é um filtro que eu recomendo a vocês usarem. Então vamos lá, moçada, vamos colocar um aquário para encher aqui. Então é isso aí, moçada, voltamos outra vez de novo, novamente. E agora já estou aqui com o aquário cheio, montadinho aqui, para estar mostrando aí o uso prático deste filtro que eu estava falando anteriormente para vocês. Como eu já falei, é o filtro interno, logicamente ele vai dentro do aquário, ele tem essas depósitos aqui para fixação numa das paredes do aquário. Aí você fixa onde você quiser, afinal o aquário é seu. Vou colocar aqui do lado para ficar mais fácil a visualização do vídeo. Pode afundar ele bem mesmo, pode colocar se quiser lá perto do substrato, no meu caso aqui não tem substrato, obviamente, mas você pode colocar onde você quiser, não tem esse problema de ter que ficar o topo para fora d'água, ele pode ficar totalmente submerso mesmo. Colocou dentro d'água, para de sair bolha, senão já saiu todo ar de dentro, senão que o impeller não vai rodar, vai seco, você pode ligar na tomada. Ligou na tomada, ele já está funcionando, né? Normalmente ele vai parar de fazer bolha a primeira instância, porque sempre entra um pouquinho de água na mangueirinha do oxigenador. Para resolver esse probleminha é só dar uma assoprada. E agora vocês estão vendo aí que está oxigenando bem a água, está fazendo bastante borbulinhas, né? Então está aí, o filtro está instalado, já está funcionando, já está fazendo as três finalidades que eu comentei com vocês, ou seja, a água já está entrando lá por baixo, passando pela lâmpada, sendo esterilizada, matando germes e bactérias, ela já está fazendo toda a circulação, né? Aqui que vocês podem ver, e também já está fazendo a super oxigenação da água, né? Vocês podem ver aí, tem bastante borbulinhas aí. Se você não quiser essas borbulhas, se você não quiser que a água fique bem oxigenada assim, porque talvez o barulho incomode, vocês podem simplesmente tirar a mangueirinha. Tirou a mangueirinha, a água vai estar circulando, a água vai estar sendo esterilizada, só não vai estar sendo super oxigenada, né? Se quiser, coloca a mangueirinha ali de novo, e ela vai voltar a fazer as famosas bolinhas, né? Então é isso aí, moçada. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham decidido em usar ou não esse tipo de filtro, né? Que é um filtro que realmente vale a pena, por todas as funções aí que ele exerce. E quem quiser se inscrever no canal aí para receber notificações de novos vídeos, que eu vou estar sempre fazendo, será bem-vindo e para quem não quiser, aquele abraço. Opa, você está aí, linda? Pô, já que você está sem fazer nada, entra lá no Facebook, vai estar o link aí em algum lugar, da página do canal Aquarismo Fácil. Entra lá, curte e compartilha a página, que todo mundo que curtir compartilhar, no meu próximo vídeo, que vai ser não sei quando, eu vou estar sorteando aí um litro de mídia biológica, de filtragem biológica, aquela de primeira linha, aquela que é boa pra caramba, sabe? Que eu não vou falar o nome meu, mas custa aí uma graninha bacana. Então todo mundo que entrar lá, que curtir compartilhar, eu vou estar anotando o nome lá, e no meu próximo vídeo, eu vou estar sorteando, e a pessoa vai receber em casa, sem nenhum custo adicional. Eu já fiz isso em um dos meus vídeos anteriores aí, e o cara recebeu na fachola, em casa, um aquecedorzão de inox, de 300 watts. Então é isso aí, você entra lá, Aquarismo Fácil, o link está aí em algum lugar aí, e agora de vocês. Grande abraço. Agora acabou mesmo, pode ir embora. E agora? Obrigado.